no Centro Tecnológico de Itaipu, na última quarta-feira. A nona edição da feira destacou a expansão do uso do software. A ideia é promover a integração tecnológica. A abertura da conferência latino-americana contou com a presença do presidente da Linux Internacional e do fundador da Uncloud, e um dos engenheiros do software da Google, HomeNit. O evento é considerado um dos maiores do gênero da América Latina, tendo reunido estudantes e especialistas da área de tecnologia. A conferência teve caravanas de vários lugares do Brasil. A maior expectativa é aprender coisas novas. A expectativa quando eu vim para cá é de aprender coisas novas, principalmente com a quantidade de palestras que tem, então aproveitar bastante e aprender o que der. O evento está sendo maravilhoso, a expectativa sempre cada ano é melhor, e muito bom mesmo, muitos participantes, o evento está excelente. Novos produtos e soluções para melhorar a tecnologia no Paraná também foram discutidos na abertura. Jorge Samek, diretor-geral da Itaipu Binacional, citou o avanço na tecnologia durante esses últimos nove anos de Parque Tecnológico Itaipu. Se o senhor não vem para participar deste evento, esse evento fica faltando alguma coisa. Eventos como esse servem para obter um fortalecimento e discutir estratégias de como melhorar e avançar. Temos orgulho de ser o segundo maior evento latino-americano de software livre. Nós temos hoje aqui mais de 4 mil pessoas reunidas. É um anseio para atender as expectativas do pessoal que faz cursos de tecnologia aqui na região, promover o fomento, lógico, geração de emprego, de empresas, de renda pessoal. E a gente pretende também, como sendo um ponto focal, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, conseguir reunir pessoas de toda a América, criar um espaço, uma troca de sinergia, troca de conhecimentos, de experiências, que a gente sabe que só beneficia a todos. O dia será dividido em espaços de países da América Latina. Temas que serão discutidos, como segurança, gráficos e multimídia robótica, cultura e sociedade. Banco de dados e vários dispositivos móveis para aprender como montar aplicativos do Android. Ainda falando de conhecimento, a noite da última quarta-feira foi marcada por um evento que contou com a presença de especialistas renomados na área do direito. A sexta edição do Congresso Internacional despertou o interesse não só dos acadêmicos, como também dos profissionais. O teatro Elias Rawat ficou lotado. Acadêmicos, professores e profissionais, todos atentos às informações. Um dos destaques da noite foi a presença internacional do professor doutor da Universidade de Coimbra, em Portugal, que destacou os impactos da recente crise econômica europeia. Temas polêmicos, como a lei que regulamenta as cotas nas universidades e a interrupção da gestação em casos específicos, chamaram ainda mais a atenção do público. Na minha palestra, eu abordarei algumas decisões recentes do STF, como o sistema de cotas nas universidades, como a interrupção da gravidez do feto anencefalo e outras decisões recentes proferidas pelo STF, todas elas à luz do neoconstitucionalismo. Congressos internacionais como esse já fazem parte da grade curricular da UDC. A iniciativa é fundamental para o desempenho profissional. A instituição, os alunos que vieram nos prestigiar de outras instituições, agradecer também aos professores, até eu agradeço na pessoa, a professora doutorana Alexandra Barra.